Higienização e manutenção de seu ar-condicionado com profissionais totalmente qualificados. Não esquente a cabeça e agende uma visita com a solução. Na Rua Espírito Santo 892, fone 35237812 e 99759721. RCFM. Quebrou seu celular. Spitzer Celulares, assistência técnica e revenda de celulares novos e usados. E acessórios em geral, com preço justo e qualidade que você merece e confia. Spitzer Celulares, desbloqueio, atualizações, troca de tela, películas de vidro, películas 3D, baterias, desoxidação de celulares, reparos de placas e muito mais. Spitzer Celulares, loja 1 na Avenida 15 de novembro, 33. WhatsApp 999683509, loja 2 na Avenida 15 de novembro, 845. Acabou o gás? Peça na Águia Gás. Há mais de 12 anos no mercado com os melhores produtos. Na Águia Gás você encontra galões de água, bebidas em geral, carvão, gelo, chope Panamex, gás de cozinha e muito mais. Águia Gás. Venha nos fazer uma visita na rua Carlos Gomes 356 ou ligue agora 35230031. Neste mês de março a Coleto 3R preparou as melhores ofertas para a manutenção do seu veículo ficar em dia, confiram. Correia dentada, mais tensor, Paragô, Saveiro, Voyage, Fox 1.0 ou 1.6, apenas 330 reais. Mão de obra já inclusa. Troca do aditivo do radiador por apenas 145 reais. Coleto 3R. Avenida Francisco Lacerda Júnior, 1730. Fone 35204900. Coleto 3R. Garantia de família. Há mais de sete décadas, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, o Colégio, une sua experiência e valores cristãos a metodologias educacionais modernas, a fim de educar e valorizar o talento de crianças e adolescentes em um espaço privilegiado no município de Cornélio Procópio. Desde a educação infantil ao ensino médio, o Colégio abre um mundo de possibilidades e aprendizados que vão fazer a diferença, aliando conhecimento e tecnologia através dos métodos de ensino Montessori e Poliedro. Venha conhecer a nossa escola e sanar todas as suas dúvidas. Colégio Nossa Senhora do Rosário, o Colégio, rua Tiradentes 190, Cornélio Procópio. Fone 35241488. A Moda Verão você encontra na Estação do Pé, com as mais belas novidades e os menores preços. Sandálias Visando, Moleca, Dakota, Boteiro, Mississipi, Renato Melo, Suzana Santos, de 159,90 por 49,90. Tênis Feminino Moleca, Dakota e Modale, de 169,90 por 59,90. E na Estação do Pé você já sabe, cheque para 180 dias ou 10 vezes no crediário ou 10 vezes nos cartões. Estação do Pé, na 15 de novembro em Cornélio Procópio. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Noventa e oito, fílula um RCFM. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. Estação do Pé. Seu crediário aprovado em 10 minutos. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RC. Prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. Fala Cidade. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O CARRO PERDE TUDO, NÉ? Esse Corsinho Esse Corsinho já foi, NÉ? Porque carro de enchente, cara Carro de enchente Não serve mais pra nada É difícil Dá problema no motor Dá problema no estofamento Que solta tudo depois Gente, nunca mais conserta Aliás, carro de enchente Tanto é que tinha uma época Eu vendia carro de enchente Mais barato, NÉ? Por causa disso Por causa disso Olha o volume de água Onde que é isso aí, Christian? Deixa eu ver Esse daqui é na escada das... Três Bicas Rapaz, é a região que mais choveu Choveu com grande intensidade, Cornélio Olha pra você ver Parece uma cachoeira É muita água É muita água, Caindo Muita água Agora, até o muro do prédio que eu moro O muro do prédio que eu moro Caiu também Caiu também Lá na Avenida Paraíso Os trondos pareciam que eram prédios caindo Não parecia que era o muro caindo Foi uma coisa de louco ontem Tem uma correria Um desespero E era o muro do prédio que eu moro Graças a Deus Lá ainda tem... Tem seguro Seguro vai apagar tudo Agora, a casa do Pastor Fernandes, gente É a mais afetada em Cornélio Procópio Acredito eu A casa do Pastor Fernandes É a casa daquela mulher Da da Vila dos Três Bicas Que teve a água também Que levou tudo Tombou a geladeira Virou uma bagunça Ela teve várias casas É que é uma casa como essa Acredito eu que deve ter seguro, né? Igual do Pastor Fernandes, né? Olha o muro do prédio que eu moro E caiu sobre aquele pólo O muro caiu sobre o pólo Raspou inteirinho o pólo O pólo e o celta O pólo e o celta Raspou inteirinho É uma pena Inclusive o pólo Acho que é do vizinho Que mora na frente do prédio ali Mora na frente do prédio Doze horas e... Vinte minutos em Cornélio Procópio Meio dia e vinte Daqui a pouco nós vamos começar A trazer as matérias Da repórter Daniel Souza Tem muitas, hein? Sobre esse tema E é daqui a pouco mesmo Que no Fala Cidade Onde é isso aí, Christian? Isso daqui é na casa do pastor É na casa do pastor mesmo? Exatamente Gente do céu, cara Eu nem sabia ali Que pelo fundo era assim, cara Olha isso O vidro quebrou na hora da chuva Por isso que não segurou? Exatamente A casa... Essa casa em si só, Paulo Foi a casa que mais sofreu Que mais sofreu por conta da chuva Porque a água entrou completamente dentro da casa Não foi em partes Não entrou dentro da casa inteira Os moradores ficaram ilhados ali dentro Porque essa é a parte alta da casa O segundo andar da casa Exatamente Gente, sujou ali A água entrou no segundo andar Já foi pro primeiro Já desceu Levando tudo Infelizmente ontem É uma chuva inesperada Aqui pra Coronel Procópio Que acabou tomando conta E destruindo várias casas Vários comércios Em Coronel Procópio Infelizmente O estrago foi grande E você pode ter certeza Que pra arrumar tudo isso de novo Vai dar trabalho E vai ter que gastar muito Infelizmente Muito bem Agora 12 horas e 22 minutos Meio dia e 22, Christian O Guilherme Rigon Quem não conhece ali o Guilherme Rigon Da restaurante Um dois feijão com arroz Ele tá doando marmitex Pra famílias que foram afetadas Aqui em Coronel Procópio Parabéns, viu? Tá doando marmitex Tá doando marmita Pra quem aí tá precisando agora De alimento nesse dia de hoje Vou pegar um número de lá, Paulo Eu já tô com a matéria dele, inclusive Ah, já? Tá? Perfeito Inclusive tem cliente que tá chegando lá Tá ligando lá Fala, eu tô pagando a minha marmita Pagando mais duas aí Pras pessoas que tão precisando Que as pessoas tão aí se solidarizando Nesse momento as vítimas Mais de 80 casas afetadas em Coronel Procópio Mais de 80 casas É muita gente Aí que acabou então Perdendo Aí ou parcialmente Ou tudo dentro de casa Perdeu alimento Perdeu comida E perdeu muitas e muitas coisas Ação social aqui em Coronel Procópio também Tá tomando uma medida Aí de atender essas pessoas Com produtos de primeira necessidade Que são Essas tá básicas Colchão Às vezes um alimento Ali pra aquele momento Às vezes uma blusa Uma roupa Pra que as pessoas possam Passar aí então Aí Pelo menos Esses próximos dias Até que as outras coisas Comecem a voltar na normalidade Mas assim Se você tem cara sobrando roupa hoje Leve pra ação social Traque pra rádio Que a gente vai dar encaminhamento Aí pras pessoas Que estão precisando Aqui hoje No nosso município São 12 horas E 23 minutos agora Medi 23 Eu tenho a matéria aqui Do Guilherme Rigon Ô Cristo Que eu tô te mandando agora Aí por gentileza Já prepara a matéria do Guilherme Que é matéria com relação A comida, alimento E as pessoas estão precisando Já agora Já vamos colocar a matéria Porque daqui a pouco Eu vou conversar com o Reinaldo Aqui da Laran Turismo Reinaldo Laran Turismo Parceiro aqui da ICFM E hoje tem sorteio aqui também É claro que Não queríamos fazer um sorteio No dia como hoje Porque tem muita gente aí Sensibilizada com o que tá acontecendo Em Coronel Pro Club Mas é a nossa programação Nosso cronograma E a gente vai seguir Aí da forma como tava planejado E é óbvio Agradecendo já o Reinaldo Que veio aqui Principalmente hoje na rádio Pra poder falar um pouco mais do Laran Primeiramente Reinaldo Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo certo Boa tarde ouvintes da ICFM É um dia meio pesado né Reinaldo Mas É um dia meio triste né Pra muitas pessoas né Sim E a gente fica sensibilizado Realmente com isso Exatamente Mas o gostoso de ouvir É que as pessoas estão ajudando Estão ajudando né Isso é importante Então Reinaldo me dá um minutinho Que eu vou lá pra Cantina 1, 2, feijão com arroz E daqui a pouco eu volto com o Reinaldo Que falando da Laran E fazendo sorteio Aí de uma viagem Aqui no programa Fala Cidade Lá pro Costão do Santinho Pra quem presteu o cupom aqui na rádio Vai lá pra Costão do Santinho Vai na conta Sabe quem? Na conta da Laran Turismo Pois é Laran Turismo é fortíssima Aqui em Cornelio Procopio Mas daqui a pouco eu falo Sobre isso pra vocês Porque agora é meio dia E 25 em Cornelio Procopio Acompanha a matéria Muito bem A gente tá com o Guilherme Rigol Ele aqui é da Cantina 1, 2, feijão com arroz Aqui em Cornelio Procopio Guilherme Gente, o que aconteceu em Cornelio Procopio Você tomou uma atitude Aí em colaboração com as pessoas Exatamente Paulinho Amigos ouvintes e internautas da rádio Cornelio Nós vimos ontem No final da tarde de ontem No início da noite A grande chuva que caiu em Cornelio Procopio Infelizmente Nós até recebemos um número da RPC Em torno de 80 casas Foram atingidas em nosso município Solidários a essa situação A gente se colocou à disposição Das famílias que realmente precisarem Aquelas que perderam a casa Ou que perderam a cozinha Não tem como providenciar o almoço pra hoje Nós estamos doando gratuitamente As pessoas nos procuram E a gente vai fazer então esse repasse Do alimento, do almoço Pra essas famílias na data de hoje Paulinho É sensibilizar a tua situação Exatamente Exatamente A gente sabe Paulinho Que isso aconteceu E ninguém tava esperando que acontecesse Então as pessoas foram pegas prevenidas E nós estamos no final do mês Tem mais esse agravante Então assim Sensibilizados E o que mais me deixou emocionado Foi a quantidade de pessoas Querendo ajudar também Nós já recebemos De alguns clientes A pessoa pediu uma marmita E já deixou outra paga Pediu uma marmita E já deixou outra paga Então a gente tá à disposição Às famílias que realmente precisarem Hoje nós vamos estar fazendo esse trabalho Muito bem Direto ao assunto E aí 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 Muito bem Agora Doze horas e quarenta E vinte e sete minutos Meio dia e vinte e sete Gente Parabéns aí Guilherme Pela medida Pela atitude Tomada aqui na cidade De Cornelio Procop Diante das pessoas Que estão passando Aí por dificuldades Nesse momento Parem tudo Que vocês estão fazendo Em casa agora Parem tudo Que eu quero falar Do Laran Turismo Laran Turismo Viagem com a Laran Turismo Conforto e qualidade Não é isso Reinaldo? É verdade Nós temos nossos pacotes Laran Laran E voltando Depois de uma pandemia Que judiou bastante Do turismo E as pessoas já voltaram A procurar também Os pacotes de viagem? Graças a Deus De junho do ano passado Pra cá A gente começou A fazer os grupos novamente Estamos viajando Que maravilha Graças a Deus Reinaldo E vocês são especialistas Em grupos de viagem Ou viagens individuais Como que funciona? Na realidade A gente vende Todo tipo de viagem Que a pessoa quiser Vocês têm ali Tanto individual Como também os grupos Que as pessoas Se sentem mais tranquilas Tendo um acompanhante Tendo já tudo formatadinho Sim, claro Ônibus Ou avião Hotel Tudo certinho Tudo que precisar Avião Vocês Tem ali o número reservado De pessoas Que vocês colocam no avião O ônibus Para uma viagem Igual essa Que nós vamos sortear hoje É por ônibus Esse é ônibus Rodoviário Confortável Banheiro Ônibus Tudo Ônibus panorâmico Aquele schooler Que vai com Com a coca-cola geladinha Só refrigerante E água Só refrigerante Água e a cerveja Que não pode faltar Para mim Verdade Mas ô Reinaldo E as pessoas gostam muito disso É a parte mais efetuosa Da viagem Às vezes você conhece Uma outra pessoa Gera um vínculo de amizade E tudo mais Sim, com certeza A gente faz pacotes De Para teatro em São Paulo O Cirque do Solé A gente vai ter no final do ano Que legal Com três saídas E E também pacotes internacionais Que a gente acompanha Nós temos o Egito Agora dia 4 de abril Egito 4 de abril? É, estamos indo com um grupo De 45 pessoas 45 pessoas Ah, se a Mira ouvisse em casa Ela dá um desespero nela agora Eu acho que a Mira Não está ouvindo o programa não Ela vai ficar desesperada E os grupos nossos A gente já inclui Quase tudo A gente coloca Passaporte, visto, tudo? Tudo Passaporte, desculpa, visto, né? Passaporte Passaporte Egito é passaporte Visto é só A gente tira na hora Falha aí Egito Minha mãe já manda mensagem Sabia? Ela é louca pra ir pro Egito Olha lá Acabou de falar isso Acabou de falar isso 12 horas e 30 minutos Assina o chequito já E passa aí Rapaz Vamos que tem lugar Vamos que tem lugar Olha que maravilha, hein? Mas muito bem Vamos falar agora aqui Da nossa viagem Do nosso contexto aqui Da promoção da rádio Que é a promoção Presentão RC FM A RC que fez uma parceria Muito grande Com a Autoescola Liderança Com a Academia Uniforme Com o Cicred Submercado Center Com a Unopar Que foi o nosso último sorteio E hoje Pra fechar então Aí esse presentão Essa promoção da RC FM É com a Laran Turismo É um pacote É uma viagem Uma pessoa com um acompanhante Sim Uma pessoa com um acompanhante Se a pessoa levar hoje Ela já tem que fazer o que? Ganhar hoje Já procura Laran Já procura a gente Já passa os dados, né? É preciso dos dados da pessoa E também do acompanhante? A viagem já tá marcada Pra quando, Reinaldo? Dia 24 de setembro 24 de setembro Quantos dias Num costão de Santinho? Cinco dias Num costão de Santinho Meu pai do céu Cinco dias Num costão de Santinho Ao incluso Ao incluso Ao incluso Tudo incluído Você sabe que ao incluso É tudo Café, almoço e janta Barba, cabelo e bigode Como diria meu avô Igueli Não, não Igueli Rapaz Como que você tem aquela Progada? Hoje sexta-feira Cidate lá Que lado adote Rapaz do céu 24 horas no ar 24 horas no ar Eu sou desse, sabia? De vez em quando Fico 24 horas no ar bebendo Aí é bom demais, né? Bebo três dias depois Aí você fica, né? Olha só, gente Costão do Santinho Em Cornelio Procopio Vai sair de Cornelio Procopio Em setembro Tudo pago Pelo Laran Turismo Vem a RCFM Nessa grande promoção Aí que nós fizemos Ao longo dos últimos meses Isso mesmo E olha, tem mais viagem Laran tem mais viagem Programadas, né, Cristian? Cristian tá colocando Pra mim ali já Essa é Serra Gaúcha Olha que maravilha, hein? Saída dia 12 de novembro Natal Luz Natal Luz, já aí? Aí já é Natal Luz? Natal Luz 12 de novembro Volta dia 18 Olha que maravilha Os interessados É só procurar Aqui então Laran Turismo Também tem Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é maravilhoso, né? Quem não gosta de Foz do Iguaçu, né? É um final de semana Então a pessoa é bem tranquila Não atrapalha O serviço de muita gente Sai depois do almoço daqui? Sai aqui na sexta-feira À tardezinha À tardezinha Chega lá Passa o sábado o dia todo Lá em Foz do Iguaçu Domingo também Domingo também E voltamos Chegamos à noite aqui Chega à noite aqui no domingo Vá pra meia-noite Mas nós estamos aqui Que legal, cara É uma viagem tranquila Rápida No final de semana Você vai Sim, um hotel muito bom Que a gente fica lá No Hotel Belo Itália Que é um parceirão nosso Que maravilha Um café da manhã Excelente Tem dois na realidade Um extra de chegada Depois tem outro O Reinaldo Agora as pessoas Que são já aí Acostumadas a viajar Com a Laran Sempre levam mais um, né? Porque sabe que é bom E ainda indica, né? Graças a Deus Bastante Os grupos são formados Mais ou menos assim Uma pessoa vai falando Pra outra E a gente vai formando O nosso grupo E é quantos anos Já no mercado, Reinaldo? 21 21 anos? Ah, tá até explicado, né? Consolidado no mercado Aí com garantia Com proteção Com seguro viagem Que é tudo que as pessoas Precisam Aliás, seguro viagem Muita gente não aposta nisso Mas é extremamente necessário Você não sabe Se vai ter um piriri na viagem Se não sabe Se vai ter algum problema No carro, no transporte Seguro viagem Você vai perder uma mala Você vai perder um... Gente, não importa Seguro viagem Hoje é a melhor coisa que tem Que sempre tem um imprevisto, né, Reinaldo? Sim, nós contratamos O seguro viagem Justamente pra pessoa Viajar tranquilo Que maravilha isso Que maravilha E hoje nós vamos sortear Então uma viagem Com uma pessoa Com um acompanhante Pra Costa do Santinho Que vai então Pra Santa Catarina O Reinaldo Que vai fazer o sorteio, Feijão? É o Reinaldo E lembrando Que foram... Então fala no microfone Por gentileza aqui Então, vai lá E lembrando, pessoal Que foram 120 mil cupons Preenchidos, tá? 120 mil cupons Exatamente Essa posição que o Napoleão Perdeu a guerra, Cris? É Então muda aí Bom, eu vou sentar aqui Assim Lembrando É o tio Chico, Reinaldo O cara me apelida É aquele tio Chico Da família Adam Sabe? É, igualzinho Porque eu passo protetor No rosto Aí fica o branco Socarequinha igual a ele Zoiudo E narigudo igual a ele, né? Aí o povo apelidou De tio Chico Tem uma grande semelhança mesmo Então, pessoal Foram 120 mil pessoas, cara É muita gente, hein? Muita gente, cara Graças a Deus Um sucesso É muita gente Um sucesso Olha lá Não, não é igual não É a mesma pessoa Se pintar o olho de preto Vou mostrar aqui Um pouquinho dos cupons Já vai filmando os cupons, hein, Reinaldo? Já pode levantar lá, por gentileza? Vamos lá O bolo já vai jogar lá Ô, Cris Ajuda a jogar lá Pode ajudar a jogar Enquanto isso Vai filmando um aí O outro vai jogando O Reinaldo vai pegar Então a pessoa Que vai levar um acompanhante Para a costa do Santinho Alô, você de casa Alô, você de Cornelio Procopo Você da região Que comprou aqui no comércio Você que participou com a gente Aqui da promoção Presentão RCFM Então pode ficar tranquilo O Feijão Relaxa O Feijão quer dar um play na mesa Para você que comprou Na promoção da rádio Vamos jogar agora o cupom, hein? O Reinaldo vai pegar Aí a pessoa que vai levar Uma componente Para a costa do Santinho Bora lá, gente Opa Matou no peito, hein? Matou no peito Esse joga bola Primeiro já veio Da onde Aonde comprou Aonde preencheu Se está tudo carimbado Se não está Olha, não mundial Alô, Fabiano Tudo certinho Está na hora A gente fazer a nossa hora Certo do Fala Cidade Aqui no oferecimento Da Mundial, Feijão Vamos conversar lá Com o Fabiano já Pode falar, Reinaldo Pode sentar e ficar à vontade Meu querido Posso falar o ganhador? Pode falar o ganhador Bora lá É a ganhadora Ganhadora? É de Cornelio Procopo? Cornelio Procopo Maravilha, hein? Cornelio Procopo, hein? Final do celular dela Oitenta e um Oitenta e um? Ah, não é eu Não é minha mulher Minha mulher é cinquenta e um Minha mulher é cinquenta e um Minha mulher é onze Aí, não é, não está em casa Bora lá, Reinaldo Vamos lá Nome Joanita Pacheco de Lima Joanita Pacheco de Lima Alô, Joanita Você vai para a Costão do Santinho Vai levar uma acompanhante Aí com tudo pago pela Laran Turismo Com tudo pago pela RCFM E no All Inclusive, né, Reinaldo? All Inclusive Tudo incluído Que maravilha, né? Agora, é gostoso esse tipo de coisa, né? Uma promoção como essa Levar a pessoa aí com um acompanhante Às vezes marido, às vezes um filho Às vezes uma mãe, um pai Para uma viagem E sabendo que vem de uma promoção Num fruto tão importante como esse, né? Com certeza, com certeza E o bacana que a gente costuma ver Historicamente pela Toda essa idade nossa Que tivemos de agência De vinte e um anos Que as pessoas muitas vezes Nos agradecem Para a gente poder proporcionar A viagem para a pessoa Exatamente A pessoa Um passeio cultural Ou um passeio de férias O que for É muito bacana É bacana a gente fazer Poder proporcionar isso Para as pessoas Que legal Se você quer ir para o Egito Laran vai Quer ir para a Costa do Santinho Laran vai Faz Iguaçu A Laran vai também Vai para onde a pessoa quiser, né, Reinaldo? Para onde quiser Nós estamos à disposição Que legal, então E a nossa ouvinte está no ar aí Qual que é o nome dela, Cris? Oi, Joanita Oi, Joanita Boa tarde Boa tarde Alô, Joanita Oi A Joanita me ouvir Ou eu digo, Cris? Oi, Joanita Tudo bem? Tudo Oi, Joanita Você presteu um cupom Lá na Ótica Mundial Da promoção da RCFM Presentando É isso, Joanita? Sim Você acaba de ganhar, então, uma viagem Com tudo pago Mais um acompanhante Para a Costa do Santinho Em Santa Catarina No meio de setembro Você vai ou não vai, Joanita? Da onde que é? Da RCFM Você acaba de ganhar uma viagem Para a Costa do Santinho De um cupom Que você preencheu Depois que você comprou Na Ótica Mundial Aqui em Cornelio Procopio Está lembrado? Estou Ah, estou Estou Então, você ganhou a viagem, Joanita A viagem é sua, minha amiga Você vai com mais um Ah, que bom Que maravilha, né? Que legal isso Nossa E quem vai com você, Joanita? Ah, certeza Certeza que é meu esposo, né? Seu esposo Boa escolha Boa escolha Muito bem, Joanita A Laran vai entrar em contato com você Ou você procura a Laran Como vai ser Reinaldo? O Reinaldo, o proprietário do Laran, está aqui Como que faz, Reinaldo? Ela procura a Laran? Ela procura a Laran Ela procura lá na Minas Gerais 823 Antes, tá? Antes, você tem que passar aqui na rádio, tá, Joanita? Ah, então tá bom Passa aqui na rádio, pega o voucher e corre lá e fala com o Reinaldo Vai falar com a gente lá na Laran Turismo Tá bom Tá certo? Leva o maridão, então, pra essa viagem que vai ser maravilhosa É tudo pago, é tudo incluso E leva ele pra tirar a foto Viu, a ligação tá muito ruim Não dá pra entender Isso, nós temos que tirar a foto lá É, legal Leva lá o seu marido na Laran Turismo depois Lá, tira uma foto lá e já tá credenciado pra poder viajar Tá bom, Joanita? Viu? Oi, pessoal Deixa eu te falar um negócio Você tá muito ruim Fala com ela em off, por gentileza Só explica pra ela agora, por favor Muito bem, conversamos então aí com a ganhadora Então, dessa viagem Aí pra Costão do Santinho Reinaldo, obrigado pela sua presença aqui, meu irmão Deus abençoe muito você aí Amém Eu que agradeço a presença aqui com a presença aqui E aqueles que estiverem interessados em uma viagem Às vezes não tem o dinheiro pra fazer um pacote mais caro, mas tem um pacotinho mais baratinho Parcela, faz o que quiser, né? Exatamente Nós temos pacote de pessoas que compram pacote de venda de viagem futura Viagem futura A pessoa vai pagando e depois ela junta um determinado dinheiro pra poder viajar Ah, tem isso sim também? Temos Que legal, ou seja, a pessoa vai economizando ali com vocês Sim Vai economizando, economizando Opa, pera lá, agora tem um volume legal Agora eu vou rolar na Aranha e vou marcar minha viagem Isso mesmo Puxa, que ótimo, isso é bom saber disso Parabéns, tá? Muito bom Obrigado, obrigado Legal, e conte com a gente que dá RCFM Estou à disposição Tá certo? Tá, boa tarde Obrigadão, Reinaldo Agora 12 horas e 39 minutos Meio dia 39 O Balminheta atrás do cara De gatinho, rapaz Apareceu no ar Meu Deus do céu 12h40 agora 12h40 agora Ó, os telefones do Alarã aqui pra você que tá ligado com a gente WhatsApp é o 9 9938 0558 9 9986 2773 E 9 9938 0039 Ah não, Paulo, eu prefiro ligação, eu gosto de conversar com a pessoa Então é aqui, ó 3524 3881 Laran Turismo Laran Viagens Realizando o seu sonho, gente 12h40 agora Medi 40 Deixa eu ir pra repórter do Daniano e Souza Vou começar com as matérias Nadão, prazer, tá? Obrigado Começar com as matérias aí, Cris Com relação aos prejuízos que as pessoas tiveram Em Cornelio Procopio Primeiramente Posto Saúde da Vila São Pedro Acompanhe Muito bem, aqui no postinho da Vila São Pedro, na UBS da São Pedro A equipe já conseguiu Com o trabalho muito rápido E o mutirão da limpeza já tirou todo o barro daqui Mas a gente pode ver que aqui está todo alagado Aqui prejuízos foram além dos móveis e outros aparelhos Foram também documentos Muitas fichas de pacientes acabaram se molhando com essa chuva e o amassal que estava por aqui A gente pode ver que o chão já está limpo Mas a equipe foi rápida para agilizar aqui a limpeza A gente pode ver aqui, olha, que as salas estão, no geral, todas aqui sendo removidas E o resto da sujeira Mas aqui estava repleto de barro, tá? A gente viu que teve muitos equipamentos que podem ter sido danificados com essa chuva Por exemplo, a geladeira aqui, ó Chegou a tumbar com a força da água que entrou por aqui E a equipe da prefeitura está aqui Juntamente com o pessoal do próprio posto de saúde Que está fazendo essa limpeza Hoje o público não tem atendimento Impossível de atender as pessoas O pessoal está trabalhando Tentando normalizar para que na segunda-feira volte a atender Mas a gente sabe que pode ter sido É um prejuízo grande, inclusive com documentos, por exemplo Como esse, que estão todos molhados aqui E outros documentos também A gente vê a equipe trabalhando bastante aqui Para colocar a UBS, o posto de saúde, em dia Isso em todas as salas aqui Teve algum prejuízo registrado Foi informação direta aqui da Vila São Pedro Daniela de Souza para a RCFN Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade O que é o Fala Cidade? É o Fala Cidade O que é o Fala Cidade? O Fala Cidade E agora são doze horas e quarenta e três minutos, hein, Cornelio Procópio? Meio dia e quarenta e três, meu amigo. Tá aí começando, então, pelo Posto Saúde aqui da Vila São Pedro, hein? Que judiação aconteceu com o Posto Saúde da Vila São Pedro. Todo danificado aí devido a esse problema causado pelas chuvas de ontem. Daqui a pouco nós vamos às casas, Cristian. A Daniela já tá no ponto? Não. Daqui a pouco a repórter Daniela Souza. Enquanto isso, Cristian, dá um recado pra mim aí do nosso parceiro. Aí dá um recado do nosso parceiro lá da TV. Você que queimou a TV em casa ontem. Teve problema com a televisão ontem em casa. Pra você que queimou a TV ontem, tem um lugar certo pra poder consertar, né, Cristian? Não é isso? Exatamente, Paulo Bueno. Tem o lugar certo aqui pra você consertar. Pra você que teve a sua televisão danificada, eu tenho um recado especial pra você que vem da Televisores e Cia, aqui de Cornélio Procópio. Toda a assistência que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e Cia busca e entrega o seu equipamento. Além disso, a Televisores e Cia dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia, que fica na rua Benjamin Constant, 441, esquina com a rua Bahia, aqui em Cornélio Procópio, tá bom? Só lembrando, telefone de contato 352-30252 ou também mensagens pelo nosso WhatsApp 99910-2243. Eu Falei Pra Você, Televisores e Cia, Paulinho. Muito bem, agora quero te dar outro recado pra você importante, tá ligado aqui no Fala Cidade, hein? Então fala, rapaz. Tá precisando de dinheiro, meu amigo. Ah, eu tô, hein? Tá precisando de dinheiro, você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal. Celso Crede tem a solução. Celso Crede é dinheiro rápido, fácil, na sua mão. É, meu amigo, tá precisando de grana? É Celso Crede, não tem outra história. Atenção, você aposentado, foi liberado a margem de 5% para empréstimos pelo INSS. 5%, hein? Se você já tem um empréstimo, agora aumentado ainda mais o seu poder de compra de empréstimo, gente. Mais 5% e vai lá no Celso Crede que ele resolve o problema pra você. E tem mais, o Celso Crede tá fazendo antecipação do saque aniversário, antecipação do saque aniversário do FGTS. É, meu amigo, é muito fácil, é muito rápido, é muito simples. É só ligar agora, 3524 1221. E outra, atenção, você é beneficiário do Loas do INSS. Você é beneficiário do Loas do INSS. Estamos fazendo empréstimos pra vocês também. Meu amigo, quer saber mais? Quer saber mais? Procure agora mesmo pelo WhatsApp, o 9-966-8514. 9-966-8514. Ou não. Você vai lá direto na Celso Crede, lá na Rua Anchieta, 581. Converse lá com o pessoal, com toda a equipe. Com o Celso, tá lá preparado. Celso e Helena, Feijão? Tá lá o Celso e Helena. Estão preparados pra melhor atender vocês. 12 horas e 46 minutos agora. Medi 46. Sabe pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou agora? É a hora do almoço, é no Dom Joaquim. É com a Daniela de Souza, não é isso, Dani? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cristian. Boa tarde aos ouvintes da RTFM. Na hora do almoço, não tem como. Pra me encontrar, é só vir aqui no restaurante Dom Joaquim. E pra variar, né, ou melhor, é sempre, é todo dia. Tá sempre cheio, tem muitas pessoas, muitas famílias por aqui. E é claro, aquele atendimento diferenciado que você já conhece. Olha, eu vou ter que fazer o flash hoje aqui fora, porque realmente muitas mesmas já estão ocupadas por lá. E eu tenho que garantir a minha pra garantir o meu almoço aqui no restaurante Dom Joaquim. Aqui você já conhece e sabe que tem o famoso risoto, que é maravilhoso aqui. O risoto é maravilhoso, Dani. Oi? Num dia como hoje, um risoto é maravilhoso, não é, Feijão? É maravilhoso. E eu vou dar uma dica, hein? Vai à noite aí e pede uma porçãozinha de provolônia milanesa, experimenta. Se você comer uma melhor no universo, eu pago o que você quiser. Aí, Daniane, já ouviu, né? Provolônia milanesa na conta do Feijão. O que ele recomenda? Provolônia milanesa. Provolônia milanesa. Disseram mesmo que eu ainda não provei. Feijão, acho que só tem um microfone na rádio. Provolônia milanesa, Daniane. É a melhor do mundo, sem brincadeira. É a melhor que eu já comi na minha vida. Que maravilha, hein, Daniane? Que maravilha, hein? E hoje, hein, Daniane, como tá hoje o Dom Joaquim aí? Tá bombando ou não? Hoje tá sempre bombando aqui, hoje não é diferente. Mesmo com esse tempinho de chuva, a gente vê a galera aqui almoçando em família, muitas crianças, muitos casais. É, o pessoal de empresa tá aqui hoje. É sempre assim, Dom Joaquim é sempre assim. Tem muitos estudantes aqui que almoçam no Dom Joaquim. E hoje, deixa eu ver o que o risoto tem aqui. Tem um risoto de cabotiá hoje aqui, tá? Risoto de cabotiá. E é claro, aquela carne grelhada na hora, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, que estão nos acompanhando. Os bifes que são grelhados na hora aqui, pra quem almoça no Dom Joaquim. Ó, olha lá que delícia, gente. Ó, vamos proquinha, comida boa pra você. De cornelho pra pote e de toda a região, tá bom? Dom Joaquim é onde na cidade? É aqui na Avenida Minas Gerais, no centro de Cornelho Procopio. Pertinho do colégio Lourenço Filho. Telefone pra contato é o 3523-0520. Eu disse restaurante Dom Joaquim. Porque é uma dica que eu conheço, eu confio e eu almoço aqui, Paulo. É, Daniane, Dom Joaquim e Cornelho Procopio. Não tem outro, não tem solução. Ô, Daniane, então agora é a hora do seu almoço. É, Daniane, almoço sabe aonde? Dom Joaquim, toda sexta-feira tá lá, Daniane, rapaz. Muito bem, hein? Daniane, obrigado pela sua participação, minha querida. Beleza, Paulo? A gente tem muitas informações pra hoje, então é um programa recheado de informações, mas eu vou ficar aqui almoçando acompanhando a RC pelo celular. Então, continue com a gente, que nós vamos prosseguir com as matérias aí pra vocês que estão ligados com a gente que não fala cidade. Agora são... Doze horas e quarenta e nove. Doze horas e quarenta e nove. Eu tava ouvindo, eu achei que era Daniane, eu já ia ouvindo ali, ó. É, rapaz. É, eu fiquei perdido agora. Doze e quarenta e nove, Christian. Vamos com a Daniane de novo? Vamos lá, Paulo. Continuar com a Daniane aí, conversando com as pessoas que foram afetadas pela chuva aqui com a Daniane Procopio. Vamos agora ali pra Vila São Pedro também, ali em Casas e também em uma panificadora que foi afetada. Casas e panificadora da Vila São Pedro, você acompanha a partir de agora, então. E aqui ao lado da UBS, aqui do Posto de Saúde da Vila São Pedro, é a casa do Adão, da sua família e também uma panificadora aqui do lado. E o prejuízo foi muito grande. Adão, você acabou de encontrar aqui no meio do mato um pacote de coco ralado, né? Então, Dani, olha pra você ver que loucura, coisa de segundos. A gente acaba perdendo um monte de coisa assim, né? Uma coisa que a gente nunca esperava, sabe? A gente sabe que aqui passa uma água quando chove, tem algumas rivalidades desse jeito, mas assim... Foi coisa de segundo, foi coisa assim de segundos, segundos. Enquanto eu subi a escada, fui lá ver o que estava acontecendo, desabou, desabou toda a água aqui pra baixo, né? Que o muro do postinho caiu em cima da casa aqui. E aconteceu isso, menina. Rodou muita coisa da gente, farinha, maquinário, máquina minha, molhou tudo. Nossa, foi tormentado, viu? Tem ideia aqui do tamanho do prejuízo que vocês levaram, que além da casa tem também a panificadora aqui? Nossa, nem parei pra pensar ainda, sabe? A gente fica até meio emocionado de pensar nisso, né? Graças a Deus que não caiu em cima de ninguém, né? Mas a gente fica sem chão. Eu tomei sem chão ainda. Parece que não caiu a ficha ainda, sabe? Aquelas coisas rodando. A gente tem um vídeo que a gente gravou, mas rodou muita coisa, sabe? Muito. O prejuízo eu não tenho ideia não como que... Quanto que vai ser, não. E a gente viu que as marcas na sua casa aqui mostram que a água passou ali 30 centímetros, né? Passou, passou. Deu uns 50, 60 centímetros no momento da invasão da água veio toda, sabe? A gente estourou o muro ali no fundo, um pedaço do muro. Mas enquanto a gente estourou o muro, o outro lado caiu também, sabe? Foi onde aliviou mais um pouco a enchente aqui dentro. Então, na verdade, caiu os dois muros laterais, né? E na noite de quinta-feira, um mutirão aqui de amigos, familiares, para ajudar vocês nesse momento difícil, né? Nossa, menina, a gente, graças a Deus, que a família da gente é unida, né? Que veio, o pessoal veio, veio umas 20 pessoas quase aí e tirou os barros lá de dentro, né? Deu a maior força para a gente. Deu para dormir essa noite, Adão? Nossa, eu fiquei assim, variando, sabe? Não consegui, não consegui dormir. Tá certo. Olha, a gente pode ver aqui, registrar mesmo, que o muro onde ele cita que caiu aqui, vindo com uma grande quantidade de água, é do posto de saúde que caiu aqui na lateral. E além do muro aqui, na parte da frente também, aqui na padaria, também entrou muita água onde invadiu toda a casa também aqui da família do Adão. Com informação direta da Vila São Pedro, Daniane Souza, para a RCFM. Muito bem, agora 12 horas e 53 minutos, auxiliando as pessoas em Cornelio Procópio, a unidade local do Corpo de Bombeiros. Também temos entrevista da repórter Daniane Souza, acompanhe. Muito bem, estou aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros de Cornelio Procópio, Tenente Camilo, que junto com a equipe está indo às ruas de Cornelio nesta sexta-feira, após a grande tempestade. Aqui nas Três Bicas, por exemplo, é um estrago muito grande, né, Tenente? Exatamente, bom dia. Estrago muito grande, verificamos várias residências, algumas aí com outras estruturas colapsadas, com risco até de desabamento. Foi orientado aí pelo engenheiro da prefeitura, né, que faz parte da Secretaria Civil, que alguns moradores, né, desocupassem esses imóveis, para que não ocorresse aí um dano maior, até o fim da chuva e o tempo firmasse. Tá certo, além da tempestade que aconteceu na noite de quinta-feira, nesta sexta continua chovendo, e isso pode piorar a situação, né? Com toda certeza. Então, como ainda não tenho uma certeza de quando vai encerrar, né, essas chuvas, até ontem foi pego um meio de surpresa, então a orientação é essa, que as pessoas têm que ficar atentos, e em caso aí de emergência, entrar em contato com o corpo de bombeiro. Tá certo, e qual que é o trabalho de vocês em situações como essa? Em situações como essa, nós auxiliamos, primeiramente, verificamos os locais, né, após o evento, e na situação do evento, pessoas que porventura estejam ilhadas, com alguma dificuldade de locomoção, nós fazemos esse auxílio, né, retirando as pessoas e levando para algum lugar de surpresa. Tá certo, a gente vê que os estragos foram inúmeros, mas graças a Deus, nenhuma vida teve prejuízo com essa chuva, né? Com certeza, até o momento não foi, né, nem relatado nenhuma vítima, isso é o mais importante. O que tivemos aí, né, os danos materiais, mas aí, com o trabalho, pode ser perdido novamente. Tá certo. Aqui a gente pode ver que aqui nas Três Bicas, por exemplo, aquela casa lá de cima, lá próxima à escada, o fogão dela veio parar aqui embaixo, olha, cheio de barro, todo destruído, e ele desceu junto com a enxurrada. Para os moradores que moram aqui, falou que a cena ontem parecia um filme de terror. Agora, no local, além da Prefeitura, que está lá fazendo o auxílio, já cortando alguns galhos, para facilitar o trabalho da equipe de limpeza dessa casa, também estão presentes o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos, como, por exemplo, a SEMAGRE, que é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A gente vai vendo aqui, realmente, que esse local foi bastante danificado. Olha aqui, ó, pedaços de tijolos, de muros, todos caídos aqui, depois dessa grande tempestade, que acabou atingindo especialmente essa residência. Parece que estourou mesmo toda a parte da frente dessa casa, onde a gente pode notar aqui. Muito bem, agora são 12 horas e 56 minutos. Deixa eu registrar aqui, Christian. O trabalho da equipe de voluntários, aí do hashtag o bem. Rapaz do céu. Eu já era fã desse risco, agora só foi ainda mais. O que essa galera está fazendo hoje em Cornelio Procopio, lavando, limpando a casa das pessoas que sofreram aí com os danos causados pela chuva. Gente, é se doar para o próximo. É por isso que as coisas vai bem em risco. Deus está sempre abençoando. É o risco aí, ó. Está lá com o Tantan. O risco e o Tantan na mão. Gente boa demais. Ele é o comandante aqui do Ousadinha e Alegria de todos os domingos, aqui na RCFM, às 11 horas da manhã. Ouvinte ainda mais agora, ô risco. Um abraço para você e parabéns aí pela atitude que vocês estão tomando aqui na nossa cidade. 12,57, Christian. Vamos continuar com a matéria da repórter Daniela e Souza? Vamos para onde agora? Vamos lá, Paulo. Vamos trazer uma outra matéria aqui. Secretaria do Meio Ambiente faz campanha junto com a ação social aqui de Cornelio Procopio para ajudarem as famílias que perderam quase tudo em Cornelio Procopio devido à chuva, Paulo. Muito bem. Então vamos com a matéria da repórter Daniela e Souza. Acompanhe. Muito bem, o Alexandre, ele é secretário da Agricultura e Meio Ambiente e está aqui fazendo visitas junto com a sua equipe aqui nesse local agora, nas Três Bicas. Qual que é o intuito da visita de vocês aqui nessas casas que tiveram grande prejuízo? Oi, Daniela, bom dia. Nós estamos averiguando, através da Defesa Civil também, Corpo de Bombeiros, toda a equipe da Prefeitura, auxiliando a ação social, engenheiros. Foram várias casas danificadas, muito problema, pessoas desalojadas. E estamos averiguando os locais que podem ficar. Muitas árvores caíram também, a nossa secretaria já está atendendo todas essas árvores. E verificando onde pode ficar morador, onde tem que desalojar, levar para algum abrigo, alguma coisa, porque realmente foi muito intensa a chuva. Tá certo. Além aqui das Três Bicas, qual o outro local que foi bastante afetado aqui em Cornelio Procob? No Veneza nós tivemos também bastante problema, no Vitória Régia, ali próximo ao Boxe Atacadista também, teve bastante casa atingida, na Vila São Pedro, foram vários bairros, foi bastante. Tá certo, gente. E agora existe uma campanha solidária para ajudar essas famílias, né? Que pode ser um ponto de referência, ser magro para as pessoas que quiserem doar móveis, roupas e alimentos para essas famílias, né? É, nós pedimos o apoio da população, na Semag está recebendo, também ali na Ação Social, alimento, roupa, móvel, o que puder, porque teve famílias que perdeu tudo, ficou sem nada. Então, pedindo solidariedade da população, que possam levar lá para nós, para distribuirmos para essas famílias. Tá. E você tem ideia, Alexandre, para onde vai essas famílias que têm que deixar as suas casas? É, estamos providenciando, a Prefeitura está providenciando alguns locais, a Casa de Passagem, a princípio, já é um local que vai abrigar, e estão providenciando mais locais lá, o Bira da Ação Social está vendo isso. Tá certo. Foi a informação direta aqui das Três Bicas, da Nene Souza, para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, 13 horas pontualmente, 13 horas. Sabe aquela casa lá no Lago São Luís, que ficou totalmente inundada, gente? Totalmente inundada. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, tem matéria com o Pastor Fernandes, que é o dono da casa. Ele vai contar o que aconteceu, vai contar tudo o prejuízo que teve. E tem mais. Aquela casa que a Carla Lieto ontem postou na internet, lá nas Três Bicas, totalmente danificada, perderam tudo na casa. Daqui a pouco, depois do intervalo, também tem matéria. Fique aí comigo, é rapidinho. É três minutos e eu já volto. Precisou de água ou de gás? Com aquele preço acessível, eu entrega bem rapidinho. Aqui na Águia Gás em Cornelio Procópio, além de água e gás, tem também tudo para o seu churrasco. Vamos lá. Aqui você encontra carvão, com preço super especial para o seu churrasco. O gelo também, com tamanhos diferenciados, com preço bem bacana. E é claro, para você que vai fazer uma festa, tem aqui o churrasco especial. Esse churrasco é puro malte e com certeza você vai adorar. Eu já vou mostrando aqui a qualidade desse churrasco. Para quem quer fazer uma festa, para quem quer confraternizar com os amigos, a opção e a dica certa é churrasco. Churrasco Panamex, você vai encontrar no barril ou também no gruller de um litro e meio. Aqui na Águia Gás você encontra o Shoppe, você encontra cervejas, destiladas, enfim, produtos para o seu churrasco. Seja uma grande festa, com grande encomenda ou então para aquele churrascinho só na família, você encontra aqui na Águia Gás, distribuidora de bebidas. Águia Gás é representante oficial do Shoppe Panamex Puro Malte e também da Água Santo Inês. E aqui você encontra uma grande variedade em cervejas. Precisando de cerveja, vem para cá que o preço é acessível e o atendimento é exemplar. E eu vou para o meu Shoppe antes que fique quente. Olha, lembrando que se beber não dirige, como eu estou de carona, eu vou com o Shoppe. Shoppe Panamex é no Águia Gás. Águia Gás é no centro de Cornelio Procópio, na rua Carlos Gomes, 356. Telefone 3523 0031 ou 99156 6196. Beba com moderação. O Fala Cidade, volta já. Não mude a sintonia. A conexão que aproxima você merece. É incrível assim como você. Vem ser Brasil Net. Brasil Net é um provedor do coração. Tem a melhor experiência em navegação. Brasil Net é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800 400 6007. Vem ser Brasil Net você também. Ei, amigo e amiga, pare agora mesmo de sofrer com a falta de dentes. Volte a sorrir hoje mesmo. Tem um assunto muito importante para todos interessados em implante dentário ou prótese fixa. Chegou a hora de voltar a sorrir com a clínica Realiza Otontologia. Com implantes dentários ou prótese fixa é possível devolver com segurança a estética natural dos dentes. Agende agora pelo telefone 43-313-219-09. Implantes dentários e na clínica Realiza Otontologia. Localizada na rua Padre José Quintenic 41. Você ouve em todo lugar. RCFM. Pizzaria Donatello Delivery de pizzas. Mais de 35 sabores de pizzas salgadas e doces. Pizzaiolo com mais de 20 anos de experiência em pizzas. Estamos também no iFood. Aberto todos os dias das 19h às 23h. Pizzaria Donatello Disque Delivery 3523-7430 Anote o WhatsApp 99844-4884 Pizzaria Donatello Delivery de pizzas. Produtos Alcobaça Fazendo parte das suas melhores receitas Conquistando o paladar da família Uma imensa variedade em temperos deliciosos Presente nos melhores pontos de venda da sua cidade Produtos Alcobaça Você está ouvindo RCFM Trabalhador rural sindicalizado é trabalhador amparado e protegido O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio está sempre ao seu lado o homem do campo para oferecer os melhores serviços convênio com médicos dentista advogados e muito mais Trabalhador rural Feliz é o seu sindicato Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio Trabalhando por você homem do campo Dudu Centro Automotivo Troca de óleo Check-up de suspensão e freios Pneus novos e remote Alinhamento e balanceamento a partir de 70 reais Dudu Centro Automotivo Na Avenida Nossa Senhora de Fátima 856 Fone 99870 0584 Você ouve em todo lugar RCFM Produtos para festas doces e embalagens Venham para a distribuidora Primavera Forminhas para ovos bombons e pirulitos Caixas para ovos de colher diversos tamanhos Embalagens para ovos bombons e trufas Cestas de bambu vime e papel Coelhos pelúcia e muita decoração Tudo para você montar a sua Páscoa você encontra aqui na distribuidora Primavera Avenida 15 de novembro 87 Telefone WhatsApp 35242370 Há mais de sete décadas o Colégio Nossa Senhora do Rosário Coleginho une sua experiência e valores cristãos a metodologias educacionais modernas a fim de educar e valorizar o talento de crianças e adolescentes em um espaço privilegiado no município de Cornélio Procópio Desde a educação infantil ao ensino médio o Coleginho abre um mundo de possibilidades e aprendizados que vão fazer a diferença aliando conhecimento e tecnologia através dos métodos de ensino Montessori e Poliedro Venha conhecer a nossa escola e sanar todas as suas dúvidas Colégio Nossa Senhora do Rosário o Coleginho Rua Tiradentes 190 Cornélio Procópio Fone 35241488 RCFM 98,1 A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor e é por isso muita gente só toma café Procopense sabor encorpado aroma puro uma qualidade que não tem igual beba você também café Procopense esse é nosso volta e aulas é na Estação do Pé é promoção que não acaba mais as grandes marcas como Olímpicos All Star Adidas Basic Vila em Missouro com descontos especiais tênis para futebol a partir de R$ 39,90 para a academia a partir de R$ 59,90 além de mochilas com descontos inacreditáveis e na Estação do Pé você já sabe cheque para 180 dias ou 10 vezes no crediário ou 10 vezes nos cartões Estação do Pé na 15 de novembro em Cornélio Procópio RCFM América Sonhar trabalha com som alarme travas elétricas vidros elétricos insufilme sensor de estacionamento câmeras de ré envelopamento e acessórios em geral e neste mês uma super promoção e manutenção de ar condicionado nas linhas leve pesado e agrícola corra agora mesmo para América Sonhar e não passe calor América Sonhar Avenida 15 de novembro mil e oitenta e três fone três cinco dois três nove quatro 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 o Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade nas terças e quartas hortifruti nas sextas e sábados é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center tá vendo só todos os dias o Center tem algo especial pra você Center Supermercados no Bela Vista em frente ao Tiro de Guerra e na Vila Independência na Tiradentes Center Supermercados barato todo dia você que é aposentado pensionista do INSS funcionário público municipal estadual e federal e está precisando de dinheiro Celso Crédito tem a solução dinheiro rápido e fácil na sua mão há treze anos resolvendo o seu problema financeiro e atenção contratos novos além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS Celso Crédito na Rua Chieta 581 Fone 3524 1221 e 3524 1019 Inovação e Sustentabilidade quem gera a própria energia agora vai poder armazená-la em baterias e assim evitar perdas durante temporais e outras interferências que desligam a rede da Coppel isso é possível com inversor híbrido uma novidade para ajudar quem produz e leva o Paraná adiante acesse coppel.com e saiba mais onde tem inovação tem Coppel por energia Paraná Governo do Estado Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região a sua vez Fala Cidade a sua voz Fala Cidade e saiba mais Na volta do intervalo aqui no Fala Cidade Eu quero aqui de forma especial Mandar um abraço aqui pro meu amigo Mandar um abraço aqui pro meu amigo, o Bichura Alô Bichura, parabéns Bichura Rapaz, o Bichura é o cara mais gente boa que eu conheço Pensa num bonitinho gente boa, é o Bichura É o Roberto Carlos Procopense Esse cara na vanguarda, ele já abalou o Corneli Procop A Celina que o diga né Bichura Um beijo pra você, um beijo no seu coração Parabéns felicidades É o Santista Bichura Aqui de Corneli Procop Tá fazendo aniversário hoje Meu amigo Bichura, parabéns meu irmão Deus abençoe muito você E como ele diz, esse cara sou eu Doze, treze horas e doze minutos agora Um beijo Bichura Tá aí o nosso grande parceiro Bichura Ouvinte aqui do programa Fala Cidade Treze e doze, continuando com a repórter Danilo de Souza, Christian Vila São Pedro agora mais uma vez Casas atingidas pelas chuvas na Vila São Pedro Em Cornelio Procopio, acompanhe Muito bem, a chuva ainda continua em Cornelio Procopio E aos fundos aqui desta casa das Três Bicas Estourou o muro e a força da água Entrou junto com o barro Estourando tudo pra dentro desta residência Por sorte, aqui ninguém se feriu Mas os prejuízos aqui, por enquanto, são incalculáveis Aqui veio com toda a força E como a gente pode acompanhar Olha, aqui uma grande quantidade de barro Aqui a gente vê equipes trabalhando no local Muitos voluntários, muitos amigos das famílias Que aqui moram fazendo toda a limpeza A chuva não dá trégua E o barro aqui é muito espesso E a gente vê, ó, nosso amigo Risco Que está aqui também fazendo o trabalho Limpando este local E realmente é muito complicado Olha, a gente passa aqui Aqui a cozinha Aqui a copa E tudo mais A gente passa por aqui E olha só o tamanho do prejuízo A geladeira com a força da água acabou Ficando tombada Mato, terra, barro e água por aqui Olha, destruindo todos os móveis desta casa Além aqui da copa Os quartos também Que já tem um degrau E mesmo assim a água entrou Olha, a gente pode ver ali A marca do sinal do barro Que é até onde chegou a água aqui Nesse quarto A cama box aqui do quarto Ficou cheia de barro E aqui também nos quartos E no outro quarto da casa também O Lamaçal aqui invadiu o local Com grandes prejuízos Para esta família Armários do banheiro Completamente destruído Banheiro cheio de barro Aqui a sala desta casa Aqui olha Onde a gente vê a marca do barro Até onde ficou com água E aqui a outra sala Que também foi completamente destruída A gente vê olha Móveis todos danificados Destruídos O que está salvando aqui A equipe está levando para um cômodo da casa Para deixar o que sobrou De tanto prejuízo aqui para estes moradores Aqui é a varanda E aqui a frente da casa Onde ficou completamente destruída Informação aqui direto Das três bicas Onde nós vamos iniciar uma campanha Para tentar sanar os problemas Dessa família Que foram muitos prejuízos Daniane Souza para a RCFM Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade Vamos prosseguindo com as matérias da Daniane Ainda tem mais matérias dela Agora é do pastor Agora é do pastor Então 13h15 agora Vamos lá com o pastor Fernandes Uma das casas mais atingidas em Cornelio Procopio É do pastor Fernandes Você acompanha a partir de agora E a força da chuva em Cornelio Procopio E danificou E causou sérios prejuízos Para a casa do pastor Fernandes E da pastora Alice Eles que moram de fundo Ao Calte Clube de Cornelio Procopio Onde já haviam relatado Que com uma chuva Mesmo que seja uma chuva Bem branda Acabava minando água Nas paredes aqui desta casa Mas como nada foi feito E com o volume grande da chuva Os muros foram arrebentados E aqui a água veio com força Com lama E veio e invadiu a casa Aqui dos pastores Aqui a gente pode ver Que ultrapassa Um metro de altura A quantidade de água Com barro Que desceu por aqui A casa deles Teve um prejuízo enorme Aqui a gente pode ver Que a área do fundo da casa Onde por exemplo Tem a piscina Aí da família Encheu de barro Aqui a esposa A pastora Está tirando aqui Aos poucos As suas roupas Mas como dá pra ver Estão a maioria A maioria delas Cheia de barros Algumas talvez Nem dariam pra aproveitar mais Aqui a família Soma aqui É um prejuízo Muito grande Neste local E a gente pode ver Que a água desceu aqui Com muito barro Aqui a gente vai passando Pelas roupas aqui Da família Que estão todas jogadas Ao chão Pra Pro pessoal Tentar mensurar O tamanho do prejuízo Aqui olha Nestes cômodos A gente vê Que a água Ultrapassou Um metro e meio Aqui E a gente vê Que invadiu Quartos Olha a situação Deste cômodo da casa Que a gente pode entrar aqui Aqui a água Passou aqui Olha Sob a cama Inclusive cobriu a cama Da altura Da água Que veio por aqui Aqui olha No televisor É um exemplo De como a água Foi alta Olha Chegando quase A minha altura Aqui É aqui próximo Ao lago São Luís Tá É aqui A gente vê Que aqui é uma saída de luz Aqui ó Uma saída de sol Né E aqui A gente vê A altura Da água Que passou por aqui Cômodas Móveis Todos destruídos Com esta forte água O pastor nos relatou Que ele não está confortável No momento Pra dar entrevista Nem ele Nem a sua esposa Que estão aos poucos Retirando E somando os prejuízos Mas agradecem A colaboração Dos irmãos da igreja Que estiveram aqui Dando apoio E também Fazendo esse trabalho De limpeza Que a gente vê Muitas pessoas Retirando aqui Roupas E outros utensílios Aqui da família A gente pode ver Que essa casa Que olha Acabou sendo Bastante danificada Que a gente vê Que olha Situação de lama Cortinas Roupas ao chão Enfim O prejuízo Para esse casal Foi muito grande E segundo eles Já havia um premeditado Que a água Poderia entrar aqui Mas nunca ninguém imaginou Que seria com tanta força A gente vê Que aqui no fundo Todos os cômodos Todos eles A água entrou E fez o seu estrago Gente Olha aqui A gente vê aqui Nessa outra sala Aqui também Com a água Ultrapassando Um metro e meio Aqui na sala Principal da casa A gente vê Que aqui olha Pegam livros Estante Móveis do casal E aqui ainda A água veio mais Mais alta Aqui Nesta região A gente vê aqui Que móveis foram Danificados É aqui Ao lado de fora Da casa A família Tenta Limpar O que sobrou Ver o que dá Para ser reutilizado E o que infelizmente Será que ser descartado Aqui A gente vê aqui Olha Todos os móveis Que estavam naquela sala Por exemplo Já foram retirados E a maioria aqui Com grande prejuízo Olha Jogo de talheres E tudo mais Agora A união dos amigos Também aqui Como o pastor já disse Na noite mesmo De quinta-feira Muitos amigos Irmãos da igreja Já estiveram aqui Prestando a sua solidariedade É triste ver uma situação Como essa Que aconteceu em Cornelio Procopio Em uma das casas Aqui Do Lago São Luís Com informação direta Aqui do local Daniane Souza Para a RCFM Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade Tudo bem Agora são 13 horas e 20 minutos Em Cornelio Procopio 13 e 20 Eu tenho Para poder ilustrar A região do Lago São Luís Aqui na nossa cidade As fotos Do acervo Do ex-prefeito Hermes da Fonseca Que foram Trabalhadas Pelo laboratório De história Da UTF-PR Estão em posse Hoje Do laboratório Da UTF-PR Como era O Lago São Luís Antes Como era O Lago São Luís Antes Isso antes Que eu digo Há 30 anos Atrás E como A obra Que foi feita Ali do Lago São Luís Para poder fazer O Lago Represar o Lago Hoje É uma região Bonita Uma região Importante Uma região Valiosa Aqui no nosso Município Mas que Infelizmente Foi vulnerável Vulnerável A uma chuva Forte como essa Que acabou caindo Essa foto Essa foto Faz parte Da acervo De fotos Do Hermes da Fonseca Do ex-prefeito Hermes da Fonseca Que hoje Estou em posse Aqui da UTF-PR E essa É a região Do Lago São Luís Ali para vocês Verem Do outro lado Ali em cima Onde tem as casas Lá naquela parte Da uma casinha De madeira Ali em cima No top Do lado direito Na foto anterior Ali Onde tinha as casas Onde tem as casas Hoje Infelizmente Eu não sei Se é por Questões Da intensidade Das chuvas Do grande volume De chuvas Mas é necessário Rever Toda a questão Fluvial Aqui da nossa cidade Readaptar A questão Fluvial Que a questão Fluvial Que eu digo São os bueiros Bueiros limpos A maioria dos bueiros Em Cornelio Procopio Hoje são sujos São estupidos Aí a água Não tem pra onde escorrer Quando a água Não tem pra onde escorrer Acaba acontecendo O que aconteceu Aqui no nosso município A cidade vai gastar Muito com isso Gente Porque para limpar Bueiro Não é barato Para limpar Tubulação de bueiro Não é barato E aí nós vemos Então aí Essa questão Da vulnerabilidade Que está acontecendo Hoje aqui no nosso município Na nossa cidade 13 horas E 23 minutos Muito obrigado Professor Bondarique Professor Roberto Bondarique Colaborou aí Para passar as fotos As imagens Aí diante De como era o Lago de São Luís Antes e agora Como é hoje E infelizmente Aí a casa mais danificada Da cidade de Cornelio Procopio Com o maior prejuízo É do Pastor Fernandes Que fica hoje Às margens Do Lago de São Luís Do 13 horas E 22 minutos 13 e 22 Ô Christian Vamos para o recado Vamos para o recado Quem vem agora com a gente Estação do Pé Meu amigo Valdir Da Estação do Pé E eu já volto com todos vocês Vem pra cá A Estação do Pé Tá recebendo A coleção Outono e Inverno 2022 Olha você mulher Olha Luz da Lua Lindo modelo Em coturno Você tem Bota montaria Olha que show de bola Olha que show de bota Show de bota Lindo modelo Sleaker Olha os niggas Da Luz da Lua Um dos modelos Mais vendados A cor que você quiser Bota em preta Você tem marrão Na linha montaria Olha a sapatilha Da Luz da Lua Show Olha moçada Você mulher Vai ficar na moda Vai comprar calçada de qualidade Todo guarda em cor Olha que bota Linda Maravilhosa Luz da Lua Show de bola Uma das melhores marcas do Brasil Você tem as linhas Líquia também No tênizinho baixo Se você quiser Bota baixo Olha que show Olha que bota Tem cor legítimo Uma das melhores marcas do Brasil Com desconto especial Olha que sapatilha Trabalhada Tem uma linha dourada Para você usar com todo tipo de roupa Olha chegou coturno Na luzinha Olha para você Linha Comfort Frex Linha Dakota Tudo para você precisar Em conforto Você encontra aqui na estação do pé E você vai viajar Olha para você Lindo modelo de mala 360 grau Com desconto Com garantia vitalícia Padrão internacional Você vem para cá Você encontra a mala do teu gosto A cor que você precisa Olha linha masculino Olha para você ver Ferrissele Aquilo que você pagava 250 Sabe por quanto? Por apenas 99 reais Olha Ferracine 99,90 Linha sapatênis Na linha Democrata Olha para você ver Sapatênis Lindo modelo A partir de 99,90 Temos Democrata Preitinho Olha para você ver Bem básico 99,90 Lindo modelo Uma das melhores marcas do Brasil Com desconto especial Gente convido você Vem para cá Olha Você tem as melhores Marcas do Brasil Com desconto especial A Estação do Pé Faz tudo isso para você Você paga em 10 vezes No cartão No crediário Você sabe Aqui a nossa família Atende a sua Com o maior carinho Você encontra A linha infantil A linha adulta Infanto e juvenil A loja completa Você encontra Com desconto especial É um prazer Ter você conosco Convido você Venha fazer economia Estação do Pé Estação da Moda Juntinho para atender você E toda a sua família É um prazer Ter você conosco Noventa e oito vírgula um RCFM E oito vírgula um Muito bem Agora 13 horas e 25 minutos 13h26 agora Gente é final do programa Fala Cidade Em especial Quero deixar para vocês Hoje Aqui a Realiza Odontologia Realiza Odontologia Meu amigo Para ser aqui Do Fala Cidade E eu deixo para vocês Para encerrar Esse nosso semana Que Deus abençoe a todos Eu e o Cristian Voltamos na segunda-feira Tchau É isso aí Paulo Agora eu tenho um recado especial Para você amiga Para você amigo Pare agora mesmo De sofrer com a falta de dentes Volte a sorrir Hoje mesmo Eu tenho um assunto Muito importante Para todos os interessados Implante dentário Ou prótese fixa Chegou a hora De você voltar a sorrir Com a clínica Realiza Odontologia Com implantes dentários Ou prótese fixa É possível devolver Com segurança A estética natural Dos dentes E neste mês A Realiza Odontologia Liberou É a agenda Para quem precisa Voltar a sorrir E realizar seu sonho Reserve seu horário Hoje mesmo Lembrando É só esse mês Viu? Reserve seu horário Agora pelo telefone 3132-1909 Localizada na rua Da Santinha 41 Na rua Padre José Cantenich 41 Implantes É na Realiza Odontologia Reserve seu horário Agora pelo telefone 3132-1909 Fale com a nossa equipe Especializada A doutora Bárbara O doutor Flávio O doutor Alessandro A doutora Mariana Eu vou estar lá Para te atender Da melhor forma E claro Os atendimentos Da clínica Realiza São realizados Seguindo o protocolo De prevenção E lembrando Durante o agendamento Não esqueça de falar Que você ouviu aqui No Fala Cidade Garanta aquele desconto Que você só encontra Na Realiza Odonto Então não perca tempo A gente agora Para o seu horário Pelo telefone 3132-1909 Implantes dentários É na Clínica Realiza Odontologia Programa Fala Cidade Na RCFM Oferecimento Center Supermercados Barato todo dia Estação do Pé Seu crediário Aprovado em 10 minutos Brasil Net Conectando você As pessoas Posições Conecta Que mais Espereceu